Senhor E não falar de vinho ou nem pão O que eu peço é que todo homem quer Casar com o homem e mulher Meu Senhor lhe fiz essa oração E não falar de vinho ou nem pão O que eu peço é que todo homem quer Casar com o homem e mulher Meu Senhor lhe fiz essa oração De não falar de vinho nem vão Meu senhor lhe fiz a sua oração De não falar de vinho nem vão O que eu peço, senhor, tenha dor Que nunca a sua cabeça está de forró Senhor! Meu senhor lhe fiz a sua oração De não falar de vinho nem vão Meu senhor lhe fiz a sua oração De não falar de vinho nem vão O que eu peço é que todo homem quer Caça, comida e mulher O que eu peço é que todo homem quer Caça, comida e mulher Mas meu senhor lhe fiz a sua oração De não falar de vinho nem vão Meu senhor lhe fiz a sua oração De não falar de vinho nem vão O que eu peço é que todo homem quer Caça, comida e mulher O que eu peço é que todo homem quer Caça, comida e mulher Mas o que eu peço é que todo homem quer Caça, comida e mulher O que eu peço é que todo homem quer Caça, comida e mulher Caça, comida e mulher Caça, comida e mulher Porque o povo tá ficando até acostumado De ver tudo dando tão errado Mesmo assim segue em frente Valente e prefere lutar E hoje se eu sou um filho desgarrado E se me queixo de não ser amado Mesmo assim segue em frente Valente e prefere lutar E hoje se eu sou um filho desgarrado E se me queixo de não ser amado Mesmo assim se eu sou em frente E vou, se preciso, vou mudar Se eu sou um filho desgarrado E se eu sou um filho desgarrado Lelelele, oh, tu puta Lelelele, oh, tu puta